VOLTANDO AO PASSADO Não consigo viver assim, tão distante, de quem tanto eu amo, e é você, minha paixão, quanta falta você me faz, se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava sim. Amo, 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 como eu te amo, sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, 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 como eu te amo, sou louco, louco, louco de amor por você. Minha paixão, lavaredas Minha paixão, quanta falta você me faz Se eu fosse você, eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você